Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? E novamente estou por aqui, sou a professora Daniele Nunes e meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. O assunto de hoje é reler e revisar textos. Você tem o hábito de revisar? Ainda não? Então fique por aqui e vamos começar. Preparado? Então vamos lá para a nossa Hora de Aprender. A escrita é uma das ferramentas mais importantes que o ser humano possui para se comunicar. Indivíduos que a dominam e se expressam bem têm mais oportunidades, sucesso profissional e pessoal. Quem se propõe a escrever e aprender a escrever melhor tem alguns desafios pela frente como escrever com coerência e criatividade, saber escolher as palavras, preocupar-se com a grafia correta, Revisar o texto inúmeras vezes, procurar surpreender, emocionar, informar e, finalmente, transmitir a mensagem desejada. E uma das estratégias e caminhos que você, aluno e aluna, tende a aprimorar a escrita é através da revisão. É um processo que acontece depois que o texto está produzido. Vamos à imagem para compreendermos a definição de revisão. O que é revisar um texto? Entende-se que é uma parte do processo da escrita, no qual há releitura, correções e aprimoramento de ideias. Através da revisão, é possível corrigir os erros gramaticais e ortográficos. Além disso, é possível verificar se o texto segue os objetivos do tema proposto. Revisão sempre está junta do processo da escrita, jamais isolado, ok? Para fazer revisão de texto, é preciso ter conhecimento da nossa língua, a língua portuguesa. Lembre-se, você já está estudando a língua portuguesa há uns 4 anos. Possivelmente, você esteja até se perguntando, e para quê? Para que você consiga se comunicar melhor e escrever corretamente. Porém, é preciso treinar bastante, ter paciência. Sem paciência, ninguém aprende, viu? Mas, como fazer revisão? Lendo, escrevendo e corrigindo, sendo o seu próprio corretor. Desta maneira, você consegue melhorar seu desenvolvimento nas futuras revisões e correções. Além disso, vou te mostrar alguns passos para que você consiga ser seu próprio corretor. Passo número 1. Procure erros. As palavras estão escritas corretamente? A vírgula foi usada corretamente? A frase correta é... Tudo isso, você precisa verificar quando fores revisar, ok? Passo número 2. Verifique o objetivo do texto. Todo texto tem uma finalidade. Se o texto é uma notícia, o objetivo dele é informar algo ou um assunto. E para que isso ocorra, você precisa verificar se o objetivo da notícia ocorre no texto. Passo número 3. Leia o texto em voz alta. Sim, é nessa hora que você consegue ouvir a sua própria voz. Logo, conseguirá perceber um erro em um erro em voz alta. Anote este passo e não esqueça nunca mais. Passo número 4. Verifique palavras repetidas. Se for o caso, leia um texto no qual isso acontece. Você logo perceberá que há algo estranho. Isso demonstra um vocabulário ainda empobrecido. É necessário buscar outras palavras que substituam essas que aparecem constante em um texto. Muito bem. Após esses quatro passos mostrados aqui a você, vamos agora ler um texto já produzido e depois fazer a revisão dele. Observe comigo. Muffin misto quente. Ingredientes. Três fatias de pão de forma sem casca. Cinco fatias de queijo mussarela. Cinco fatias de presunto. Uma colher de café de orégano. Dois ovos. Meia lata ou caixinha de creme de leite sem soro. Sal, cimenta do reino e cheiro verde a gosto. Modo de fazer. Pique o pão em cubos. Corte em pedacinhos o presunto e o queijo e junte ao pão. Misture os ovos com creme de leite e o orégano. Tempere com sal, pimenta do reino e cheiro verde. Junte aos demais ingredientes. Se não tiver forma como a minha, coloque em forminhas para cupcake ou forminhas de empada. Rendimento, seis unidades. Olhem que receita fácil e deliciosa. Já conhecia? Ótima para vocês testarem depois. Tirem foto para depois tentarem fazer. Farei agora algumas perguntas sobre este gênero textual que se chama receita. Quais leitores se interessam por textos deste gênero? Vocês sabem? Cozinheiros profissionais ou amadores. Ou seja, aqueles que não são profissionais também se interessam. Você é um cozinheiro ou amador? Você é um daqueles que tem curiosidade em fazer algo na cozinha? Segunda pergunta. Em que fontes podemos encontrar este gênero textual? Em que meios podemos encontrar receitas? Sites, revistas, livros, blogs e vídeo culinários e até programas de TV. Terceira pergunta. Para que serve o gênero textual receita? Ensinar procedimentos necessários para o preparo de um determinado alimento. Este é o objetivo do gênero textual. Bom, perguntas respondidas. Agora vou mostrar a você uma tabela para começarmos a nossa revisão. O texto está pronto e já o lemos em voz alta. Observe a tabela que contém algumas perguntas para ajudar na nossa revisão. A receita começa com o título? Sim? Vamos verificar no texto? Observe. Mofim misto quente. Se caso não houvesse o título escrito, a receita estaria incompleta. Voltemos à tabela de revisão. Marquemos um X no SIM, pois há um título nesta receita. Avancemos para a segunda pergunta. Há uma quantidade a ser usada em cada ingrediente? Sim. Em uma receita isso é muito importante. Afinal, receita instrui, ensina procedimento e a quantidade que deve ser utilizada no preparo. Vamos verificar no texto isso? Observe ao lado de cada ingrediente. Há uma quantidade específica de ingrediente. Não se pode colocar a quantidade que você quiser. Em qualquer receita que você alcançar, esta informação estará lá. Vamos verificar a nossa tabela de revisão. Como vocês podem observar, dois itens que precisam estar presentes em uma receita foram revisados e estão ok. Bem, agora passemos a mais dois itens que precisam ser revisados. Observe comigo. A descrição do passo a passo está na ordem e que deve ser feito? A cada momento da receita precisa estar claro para nós. Isso se chama ordem do que precisa ser feito. Daqui a pouco iremos conferir se isso foi feito. Próxima pergunta da nossa revisão é As ações estão na sequência conforme o modo de fazer? Os verbos que representam o ordem são os verbos que são no modo imperativo. Será que eles estão expostos desta forma? Voltemos ao texto. Veja, os verbos que compõem a parte do modo de fazer. Observe. Pique, corte, junte, misture, tempere, junte e coloque. Todos estes verbos estão no modo imperativo. Estão desta forma para que quem vai ler seja levado a realizar nesta ordem do que precisa ser feito. Perceberam isso? Os verbos também estão na ordem do que precisa ser feito. Tabela de revisão pré-enchida. Todos os itens dela foram revisados. Afinal, toda receita precisa possuir descrição do passo a passo, verbos no imperativo, título, quantidade específica de cada ingrediente. Será que nossa revisão encerrou por aqui? Não, não terminou. Precisamos analisar outros elementos desta receita. Lembra que no início da nossa aula falei que através da revisão era possível corrigir erros ortográficos? Pontuação? Não revisamos nada disso até agora. Vamos iniciar esta parte? Veja. Você consegue perceber palavras escritas de maneira errada? E a pontuação? Está sendo obedecida? Pare o vídeo da aula por alguns minutos e verifique. Vamos lá aos erros encontrados. Primeiro erro encontrado. Três fatias de pão. Se são três e três é mais que um, o correto é três fatias e não três fatias. Segundo erro que nós temos aqui. Ponto de exclamação ao final da frase. Por qual motivo? Ponto de exclamação deve ser utilizado para demonstrar surpresa, espanto, susto, indignação, ordem ou uma súplica. E aqui não é nada disso. O que é aqui é uma afirmação. Exclamação não pode ser colocada aqui. Terceiro erro. Pique o pão. Não existe esta palavra escrita desta maneira na língua portuguesa. O que existe é pique. E pique com Q, U, E. Quarto erro de ortografia. Pedacinhos não se escreve com S, S, mas com C. Será que temos mais erros por aqui? Quinto erro. Prestou atenção qual é? A receita não fala de quanto tempo deve estar no forno. Toda receita tem essa informação. A receita original pede que este prato deve ser assado em forno pré-aquecido durante 20 minutos. Precisaremos acrescentar esta informação. Veja agora como ficou o nosso texto corrigido. Houve aqui correção. Uma melhoria. E por que houve correção e uma melhoria? Pois houve revisão. E você viu cada passo dado para que você, aluno e aluna, consiga revisar seu próprio texto. Erros identificados, correções feitas, ações que sempre devem ser feitas por alguém que quer melhorar seu processo de leitura e escrita. Quero te convidar agora para treinar algumas atividades, pois chegou a hora da atividade. Atividade número 1. Leia e releia as frases abaixo. Depois, preencha os espaços com as palavras adequadas. O urucum é ou são uma semente de coloração avermelhada? Os estudos feitos com o urucum têm demonstrado que esta planta tem várias propriedade ou propriedades medicinais. Quais são as palavras adequadas nestas frases, aluno e aluna? Vamos às respostas? Urucum é uma semente de coloração avermelhada. Se eu colocasse urucum são uma semente de coloração avermelhada, a frase estaria errada. O E está se referindo a urucum. Vamos verificar a resposta correta da nossa segunda frase. Os estudos feitos com o urucum têm demonstrado que esta planta tem várias propriedades medicinais. A palavra precisa estar no plural, afinal são várias propriedades medicinais. Tudo isso só foi possível porque precisamos ler e reler. Fizemos aqui uma pequena revisão. Atividade número 2. Depois de fazer a revisão do texto abaixo, verifique os erros. Vamos ler e reler o texto abaixo. Vamos ler e reler o texto abaixo. Vamos ler e reler o texto abaixo. Que erros você consegue observar aqui? Vamos verificar? Urucum é muito utilizado no preparo de peixes. A frase está errada, não é a palavra E que deve ser utilizada. Observe o segundo erro. As índios. As está aqui errado, não é as. Mas existem outras palavras que podem substituir essas duas palavras erradas. Vamos verificar como ficaria com a revisão que acabamos de fazer? Urucum é muito utilizado no preparo de peixes, jacaréis e caldos de piranha. Os índios sempre usaram para pintar o corpo. Agora o texto está corrigido e ele só conseguiu ser melhorado porque nós lemos, relemos e fizemos a nossa revisão. Passemos para a atividade número 3. Identifique os passos necessários para fazer revisão de texto. Letra A. Procurar erros. Letra B. Verificar o objetivo do texto. Letra C. Ler o texto em voz alta. Letra D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Quais são os passos necessários para fazer revisão de texto, aluno? Qual é a alternativa correta? Letra D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Verifique que a letra A, letra B e letra C são necessários também para fazer revisão de texto. Depois de fazermos atividades, eu quero te convidar para a hora da revisão. Revisar um texto é uma etapa muito importante no seu processo de aprendizagem. É o momento que exige de você, aluno em aluna, muita atenção. Através deste processo, você também aprende. Você vai perceber que a cada revisão feita melhorará a sua capacidade de escrita. E para te ajudar a fazer ótimas revisões de textos, lembremos dos passos que devem ser dados. Passo número 1. Procure os erros do texto. Passo número 2. Verifique qual é o objetivo daquele texto. Passo número 3. Leia o texto em voz alta. Este passo é uma dica valiosa para você, aluno. Afinal, através da sua leitura em voz alta, você consegue perceber o seu erro de maneira muito mais clara. Quarto passo. Verifique palavras repetidas. Treine bastante estes passos. Eles são fundamentais para que haja melhoria daquilo que é escrito. Revisar texto é um ótimo exercício de aperfeiçoamento. Chegamos ao fim de mais uma aula de língua portuguesa. Espero que você, aluno e aluna, tenha conseguido aprender mais sobre reler e revisar textos. Aguardo você aqui na nossa próxima aula. Um beijo no coração e tchau, tchau! 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 Obrigado.